Olá, eu sou a Yuka e bem-vindos ao meu canal, bem-vindos a mais um vídeo e gente, parece que a skin da Lux não agradou a galera lá do Wild Rift. Pois é, Lux ganhou uma skin que não agradou a comunidade, isso é bem triste. A skin lendária da Lux não está sendo considerada uma skin lendária pela comunidade porque a qualidade da skin está bem abaixo do padrão do que é esperado para uma skin lendária. E meu amigo, vou te falar uma coisa, realmente está bem abaixo do padrão. Não tem como não exigir uma qualidade bem feita de skin, principalmente da Lux, porque afinal é a queridinha, uma das queridinhas da Riot. Eu estou aqui na página, no canal do Skin Spotlight, o Wild Rift, e gente, só aqui já dá para ver uma coisa. É a animação básica da Lux, não tem uma animação especial, que é o esperado de uma skin lendária. Essa skin, literalmente, pode ser classificada como uma skin épica. Cadê a parte do auto-ataque dela? Aqui está um auto-ataque muito básico. É o auto-ataque básico da Lux, não tem nada de diferente. E agora vamos dar uma olhada na Ultimate, que é a parte onde a galera está pegando aqui e comentando sobre o que poderia ser mudado na skin. É a Ultimate básica, não muda, ela não muda nem de forma. Que é o esperado para uma skin lendária ter uma certa mudança de forma, pelo menos na Ultimate. Skins lendárias, se vocês forem perceber, todas elas mudam a forma dela, só que durante a Ultimate. Depois elas retornam, não fica permanente, como acontece com as skins Ultimate, com exceção da skin da Serafine. A skin da Serafine é uma Ultimate diferenciada nesse quesito. Então, Riot. Mancadinha aí, mancadinha aí com a Lux e com a galera do Wild Rift. Vendo o feedback da comunidade, o Rioter, Earthslug, veio aqui pedir o feedback da galera a respeito da skin Crystal Rose da Lux, em específico. E a galera está comentando, falando assim, tipo, obrigado por vir ouvir a comunidade. Porque parece que não estava tendo abertura ainda para comentar a respeito disso, sobre o que a comunidade estava sentindo a respeito dessa skin. Então, tem muita gente falando que ela está abaixo da qualidade, ela não parece ser uma skin lendária. E que ela poderia ter uma animação diferenciada, porque afinal de contas, como a gente deu para perceber ele rapidinho, são animações básicas, não tem animação diferenciada. O Asbio até tem umas animações diferenciadas, inclusive a Ultimate dele. Podemos dizer que é uma Ultimate KDA All Out. Vou deixar um meme que eu vi aqui, se eu achar. Então é isso. Se eu não achar, desculpa gente, mas eu tinha visto um meme a respeito disso. E o que mais a galera está falando é que a Home Guard dela precisa ter uma animação melhor, tá? Não tem mesmo. Ela não parece ser uma skin lendária. Ela não tem o Recal duplo junto com o Ezreal. Tanto que não faz sentido ter mesmo. Quem tem esse Recal duplo é apenas o Haka e a Zaya, mas eles são construídos para isso. E que ela poderia mudar de forma. E a sugestão da comunidade para a mudança de forma da Lux durante a Ultimate é que ela ganhasse o vestido completo de noiva. Querendo ou não, gente, essa skin é uma skin, sim, com uma temática um pouco mais voltada para essa parte de casamento, de noiva e tals. Então, o que a galera pediu é que ela se parecesse que ela tivesse um vestido completo de noiva quando ela o tasse. Poderia acontecer. Seria bem interessante. A comunidade ficaria extremamente feliz. Não sei o que a Riot vai fazer. O certo seria tirar a classificação de lendária da skin da Lux. Porque realmente não é uma skin lendária, tá, gente? Não tem como aceitar a skin da Lux desta forma. E dizer que ela é uma skin lendária. Porque ela não é. Ela é uma skin épica neste momento. É o que a gente pode dizer. Porque tá bonita, tá? Tem uns efeitinhos. E é só isso. Ah, mas tem a dublagem especial. É fácil. Tira a dublagem especial, desvincula a dublagem especial da skin, bota a dublagem normal e tá aí uma skin épica novamente. Gente, é isso. O que vocês aí do Wild Rift acharam? Fala aqui pra mim nos comentários qual a opinião de vocês de que a Riot poderia melhorar para a skin da Lux em específico. Que é, aparentemente, a única skin rosa de cristal que tá sofrendo aí com uma baixa qualidade. Eu não acredito que quem tá sofrendo com baixa qualidade é a Lux, velho. E é isso. Se gostaram do vídeo, deixe um like, compartilhe com os amigos, se inscrevam no canal, acompanhem também as minhas outras redes sociais. O link para elas tá aqui na descrição. Obrigada e até a próxima. Tchau. Tchau.